Vamos abordar agora um tema muito corriqueiro no consultório do cirurgião torácico, que é a patologia dos defeitos da parede do tórax, também chamado de pectus. Existem dois tipos de pectus, o peito carinatum, o pectus carinatum, que é para frente, e o pectus escavatum, quando tem uma depressão no tórax para dentro. Hoje eu vou abordar para vocês a técnica da correção do pectus escavatum, que é o peito para dentro, feita de uma maneira menos invasiva do que a cirurgia convencional, que envolve um corte da parede torácica. Como que essa cirurgia é realizada? Aqui nós podemos ver a depressão que a pessoa apresenta. É feita uma incisão de cerca de 3 a 4 centímetros na lateral do tórax, que fica bem embaixo da linha da axila, e nós passamos um aparelho, a gente chama ele de sabre, que vai puxar um fio de aço, e esse fio vai passar uma barra dentro do tórax, moldada previamente para o tamanho e conforme a deformidade desta pessoa. No momento que nós passamos essa barra, essa barra é girada, colocando o tórax na posição normal. Essa barra fica com a pessoa por cerca de 2 anos, e após 2 anos, nós retiramos esse estabilizador, e retiramos a barra para que a pessoa possa voltar a ter uma vida completamente normal.